Líderes de todo o mundo lamentaram a morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos. É tema que repercute no mundo todo e, inclusive, nós temos uma reportagem especial. Você vem comigo e acompanha no telão da notícia. Elizabeth nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, George VI, mas precisou esperar até o mês de junho do ano seguinte para ser coroada como 40ª soberana da Inglaterra. A partir desse momento, dedicou incansavelmente a vida às obrigações e visitas oficiais, essencialmente cerimoniais de chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, líder da comunidade britânica e governadora suprema da Igreja Anglicana. Nos últimos anos, a rainha da Inglaterra diminuiu significativamente a quantidade de aparições públicas e teve que enfrentar a Covid-19, que a deixou muito cansada, a morte do marido Philip em abril de 2021 e as diversas crises da família real. Entre as polêmicas está o chamado Maxit, a mudança do neto Harry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, de onde acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade, questões que a monarca prometeu tratar de modo privado. Elizabeth também precisou enfrentar o escândalo protagonizado por Andrew, que muitos apontam como o filho favorito, que teve que abandonar a vida pública pela amizade com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade. Em junho, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da soberana, em celebrações nas quais ela pouco participou. O príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão, tem assumido cada vez mais funções oficiais que seriam da rainha. Mas os problemas não ficaram restritos aos últimos anos. Ao longo do reinado, Elizabeth II se esforçou para manter o prestígio da monarquia, desestabilizada por uma série de escândalos, entre eles os divórcios dos três filhos mais velhos. Quando em 1997 ocorreu a morte trágica da princesa Diana, divorciada há alguns anos do príncipe Charles, os britânicos emocionados criticaram a frieza da soberana. Este foi um duro teste para a monarquia. Mas a família real recuperou pouco a pouco a credibilidade, demonstrando a capacidade para a renovação dentro da continuidade durante o suntuoso casamento do príncipe William, primogênito de Charles e Diana, com a jovem de classe média Kate Middleton. Quando celebrou o Jubileu de Diamante em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento da coroação. Em 9 de setembro de 2016, a monarca se tornou a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Durante os anos de reinado, Elizabeth II lidou com 13 primeiros ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham. Quase sempre respeitou o princípio de não se envolver publicamente em política, mas nos referendos de independência da Escócia em 2014 e sobre a permanência na União Europeia, foram divulgadas declarações da rainha feitas de forma privada, nunca desmentidas, que apontavam pela preferência por manter os escoceses no país e abandonar o bloco europeu. A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado, 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Legenda Adriana Zanotto